Música Olá trabalhador de Osasco, nesse momento estou passando aqui para deixar a minha mensagem a você que é a pessoa mais importante do município. Que Deus possa abençoar e que você comemore o dia do trabalho com muita saúde. Paz! Dia 1º de maio é dia do trabalhador. Parabéns a você, trabalhador, da nossa querida cidade de Osasco. Que Deus abençoe o seu trabalho e toda a sua família. Música Osasco, osasco trilha, os corações do porvir. Do trabalho ao esporte à semana, a arte proclama o jeito de ser o Brasil. O trabalho ao esporte à semana, a arte proclama o jeito de ser o Brasil.